Você sabia que o gordão da CJ tem tanta gordura e se ele ficar 3 anos sem comer, ainda assim ele vai ter 100 quilos? Se dos 350 quilos dele, 250 for gordura e cada quilo de gordura tem aproximadamente 9 mil calorias, 2.25 milhões de calorias acumuladas em forma de gordura. Se ele gasta 2 mil calorias por dia para sobreviver, se você pegar 2.25 milhões e dividir por 2 mil, ele sobrevive aí a 1.125 dias. E se você dividir isso por 365, dá 3 anos, cara. Então, parece brincadeira, gente, mas não romantiza a obesidade. Academia e alimentação saudável não é só estética, gente, é saúde. O médico deu para ele 3 anos de vida, se ele continuar desse jeito. Mas ele já começou a fazer atividade física e ele está no caminho certo, então vamos torcer aí para ele conseguir acelerar esse processo e perder mais peso em menos tempo.